Fala galera, aqui é o Botucramotoplayer com mais um vídeo de last day. Nesse vídeo aqui galera, eu vim falar de uma coisa aí que eu já devo ter comentado em um vídeo ou outro, mas eu não sei se eu falei direito ali, mas é sobre a minha vontade que poderia ter neste mapa aqui algum local para divertimento, vamos dizer assim, né? A gente já viu algumas temporadas que tem ali o próprio Balbata, que não tinha muita coisa para fazer não, a gente já teve um evento, a gente tinha brincadeiras, tinha aquele camarada, tinha um show, a gente tinha que pegar os perus, o que mais que tinha? Tinha que acertar uns negocinhos, tinha que lutar numa arena, tinha algumas coisas assim de matar um touro, tinha algumas brincadeiras ali como se fosse um parquezinho, mas foi uma coisa mais ou menos assim de temporada e foi embora, né? E aqui no last day galera, nesse mapa, a gente tem aqui só locais com perigo, né? A gente tem aí, ó, é banque cheio de zumbi, a gente tem delegacia cheia de zumbi, a gente tem a floresta infectada com a bruxa louca, né? A estação aqui de gás é o único local que não tem um perigo e tá construção ali, ó, tem aquela localidade com construção há muito tempo, tá? E aqui, ó, aqui é um... o porto, né? O porto ali no começo, na entrada do porto ali não tem zumbi, mas não tem nada ali de bacana realmente para se fazer, ó, aqui não tem nada, aqui não tem nada, né? Vamos até aqui, ó, no posto de gasolina, que tem essa obra em construção que a gente achou que era o aniversário do ano passado, do ano retrasado, e nada foi, e eu acho que eles tinham ideia para fazer alguma coisa e desistiram, né? Então qual que é a minha ideia e qual que é a minha vontade? Que eles fizessem algum entretenimento ali no jogo, sem essa necessidade de a gente invadir uma coisa louca, né? A gente já teve uma corrida, galera, depois também passou um pedacinho do vídeo, da corrida que a gente tinha com moto, era legalzinha, não era muito sensacional, mas legalzinha, igual aqui, ó, aqui, né, tinha até ali, tinha a motoca, deixa eu colocar a habilidade aqui de a gente visualizar aqui, ó, observador aí, ó, beleza, vou esperar encher. A gente tinha até aquela motinha com rodar roxa, né, meio rosa, e nem tem mais ali, ó, porque ali deve ter outra moto, vamos ver. Então poderia ter que essa parte, galera, poderia ser uma construção top, né, tanto que aqui seria o local que a gente ia evoluir o tanque ATV, e eles esqueceram, deixaram para lá, falaram assim, ah, vamos mexer com isso aqui não, né? Então aqui poderia, assim, ser um parque, né, que igual ali é VIP Zone, né, seria um parque, galera, com realmente coisa que a gente possa divertir. O cara tá ali, ó, mandando parar. Só que tinha que ser uma coisa top, olha, deixa eu colocar a opção de observador aqui, ó. Ó, tamo aí, ó, VIP Zone sendo construída, né, seria da hora se fosse alguma coisa do tipo. Tipo, no, quem já jogou aí o, acho que o Jurassic Survival, né, já até fiz vídeo, mas a primeira versão dele, ele tinha um Battle Royale que era até engraçado. Então, tipo assim, o que eu achava legal naquela versão, depois eles se separaram do jogo, lançou fora do jogo e tirou de lá. O que que era? A gente entrava num mapazinha, e tinha várias casinhas, e ali tinha uns baús, a gente vasculhava, pegava os itens ali, e ali ia combater aqueles itens que achou, né? Não seria, tipo, eu vou na minha base buscar a roupa e tudo mais, vou lá combater, e se eu morrer os caras pegam meus itens. Não sei se vai lá sem nada e pode sair com itens top, né? Então poderia fazer alguma coisa fixa, não de temporada, bem bolada, já que não ia ser temporada, ia ser uma coisa fixa, que fosse aquele local que a gente fizesse alguma brincadeira, alguma aventura ali, ó, pra passar o tempo e ganhar prêmios também. Que seja fora disso, de matar zumbi, matar zumbi, matar zumbi, matar zumbi, seria muito da hora. Deixa nos comentários aí o que que você acha, e falar da corrida aqui, ó. Eu vou até pôr um vídeo aqui, ó. Deixa eu pôr um vidazinho aqui. Esse videozinho aqui, ó, galera, é um vídeo meu, antigo, né? Tem até um pedacinho da cabeça aqui, ó, que meu tamanho de câmera é diferente do atual, né? E o que que pega aqui, ó, ali a gente brincava, né, tipo, era corrida de moto. Essa moto era antes de ter lançado aquela moto do gelo que a gente tem, né, que depois que eu fiz essa, veio a moto do gelo aí, ó. Ali era a corridinha, essa aí foi a primeira vez que eu fui, né, então eu não tava conseguindo encontrar, na verdade, essa aqui foi a segunda vez. Saiu a atualização, foi a primeira que foi terrível, e aí eu fui essa segunda volta aí que eu tava começando a pegar o jeito, mas eu lembro que nos outros vídeos eu tava um pouquinho melhor, né? Então era a corridinha ali, a brincadeira, só que como era de temporada, não foi aquele trem bem feito, bem da hora, era a coisa ali que você jogava algumas vezes, depois você cansava, assim, ali só pra pegar os prêmios. Então eles poderiam fazer uma localidade, galera, uma área ali que fosse, é, uma brincadeira top, uma brincadeira legal, que a gente tivesse vontade de ir várias vezes e ganhar prêmio e ficasse fixa no jogo, né? Ó, deu uma travadinha, ó, deu uma travadinha ali, ó, deu uma travadinha, agora deu um pulão ali, ó. O camarada ali ficou preso, véi, que sacanagem. Deixa aí nos comentários o que é que você acha, se seria da hora se eles lançassem uma área fixa, lá naquela VIP Zone, com algumas brincadeiras aí que a gente pudesse fazer, e talvez eles ter lançassem algumas diferentes ali no decorrer das atualizações, fossem adicionando, como se fosse um parque realmente no Last Day, um parque fixo, seria muito top. Ó, oi, 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 agora eu não quero matar zumbi, eu vou lá brincar em alguma coisa ali no VIP Zone ali do pôr de gasolina. Então, o Kef traz aí pra nós e também traz aí a evolução do Tanque TV, porque a evolução do Tanque TV era naquela área ali que eu mostrei pra vocês, né? Deixa eu voltar lá, aqui em cima, né? Do mesmo jeito que a gente evolui a nossa moto ali, né? Com essa garota aqui, a moto aí que eu acho top, hein? Caraca, é essa moto que eu queria, galera. Cê tá doido! Cê tá doido, vamos ver se aí no Natal eles vão trazer a possibilidade de pegar novamente as motos aí e pegar essa daí. Pô, essa roda brilhaneia é muito louco. Então, aqui seria pra evoluir o Tanque TV, né? E o que que seria bom de ter uma atualização pra gente tá modificando o Tanque TV como a gente modifica a moto, é que eles iriam facilitar o Tanque TV assim como foi a moto. A moto era muito difícil de pegar e quando eles torceram novidade pra moto, eles facilitaram demais. E hoje aí quem tá começando do zero aí no jogo consegue pegar a moto ali em duas semanas ou um mês ali. Ele precisa pegar a moto de boa se fizer certinho ali, né? Então seria bom se eles sucessem essa facilitação também pra pegar o Tanque TV pra galera ir no pântano. E com isso a gente pudesse evoluir a nossa Tanque TV aí pra fazer outras coisinhas com ele. Pô, seria muito da hora. Deixa nos comentários aí se vocês querem isso. Modificação do Tanque TV e a VIP zona aí, ó. Muito top. O cara só fica assim, ó. Vai entrar aqui não, vai entrar aqui não. Te dá um tiro aí, ó. Te dá um tiro aí, ó. Mas os daqui é tudo fantasma. Mas são imunes igual a Scarlett, ó. Ó, só, 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 só o meu personagem aqui que não é imune aos trens tudo. Se você gostou, dê esse like. Eu sou o Bolt. A gente vê de novo pra cima. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok e assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.